O Android é coisa de maluco, cara. Além da gente conseguir rodar jogos do próprio Android, a gente consegue rodar de vários consoles, vários jogos de PC também. E agora o Emu de iOS está começando a pegar forma de verdade aqui. Exatamente o que você acabou de ouvir, jogos de iPhone no Android. E sabe qual que é a parte mais engraçada? É que a gente tá fazendo no Android o que nem os próprios iPhones atuais conseguem fazer. Calma que você vai entender por que não é possível usar em iPhone mais recente. E esse vídeo é um oferecimento da Stunt Game, uma loja digital muitíssima bem avaliada no Trouche Pilot, que vende jogos a preços muito bons e jogos multiplataformas. Nintendo Switch, Xbox, Playstation, PC, com descontos que podem chegar até 95%. A forma de pagamento pode ser tanto no cartão quanto no PayPal, após a compra, na mesma hora será enviada a chave para ativação. Daí é só ir na plataforma destino e ativar o jogo. Links abaixo. O projeto em questão que faz essa integração Android e iPhone se chama Touch HLE. É um projeto de código aberto que foi lançado tem pouco tempo até. Essa versão que eu vou mostrar hoje não foi publicada ainda na GitHub. É uma versão que meio que acabou sendo vazada, entre muitas aspas. Porque pelo que entendi foi sim publicada pelo desenvolvedor na GitHub, mas por algum motivo ele apagou. Alguém fez o backup e é por isso que eu estou aqui hoje. A compatibilidade do Touch HLE aumentou demais nesse update não oficial, digamos assim. Antes ele até rodava alguns jogos, mas era algo bem sucinto ainda. Claro, ainda estamos no início. Ainda tem muito a evoluir, tem muitos jogos que ainda vão se juntar ao roadmap de compatibilidade. Nesse exato momento, hoje, dia 27 de agosto de 2024, estamos nesse ponto daqui. Já passamos da fase da idealização, da implementação e chegamos agora à experimentação. E o próximo ponto vai ser justamente a maturidade desse código. Só que veja bem, hoje ele ainda só está compatível com jogos do iOS 2.0 e o 3.0. Embora o próprio desenvolvedor já sinalizou que vai sim postergar o desenvolvimento para versões subsequentes. O que vai abrir um leque de compatibilidade para jogos como Bioshock, como Devil May Cry 4 e outros aí. Ele só não vai expandir, segundo ele, para jogos 64 bits aparentemente. Ponto esse na nossa timeline que acontece ao chegar no iOS 11.0. Porque a partir do iOS 11.0, os iPhones não tiveram mais retrocompatibilidade à arquitetura 32 bits. E é exatamente por conta desse motivo que não dá para jogar esses jogos mais antigos em iPhones mais atuais. É como se a partir do iOS 11.0, a Apple tivesse perdido uma parte da sua história. Perderia, mas temos o nosso querido Android para dar um jeitinho, né? E caras, eu testei bastante jogo que só passou a rodar agora com esse update vazado, não oficial. Mas antes de falar mais deles, eu vou te falar como é que você vai fazer para configurar o Touch HLE. Vamos lá que é bem fácil. Você colocou o app do Touch HLE? Beleza. A gente vai abrir ele. Aqui dentro ele vai te dar o caminho onde ficarão os jogos. E vai ser um local exato para todo mundo. Na pasta Android Data. Mas, Kira, eu não consigo acessar esse lugar daí. Bom, nesse caso você vai precisar de um app chamado Shizuku. Vou deixar um vídeo aí ensinando tudo o que você precisa saber sobre o Shizuku. Se você não tem acesso, assiste lá e depois volta aqui. Beleza? Continuando, dentro da pasta Data, a gente vai procurar a pasta do Touch HLE que fica bem lá embaixo. Achou ela? Entra nela. Depois vem aqui em Files. E nessa pasta aqui chamada Touch HLE Underline Apps, é onde a gente vai deixar os nossos jogos. E detalhe, se atente ao formato que você vai colocar aqui. Ele é compatível tanto com o formato .IPA quanto para o formato .APP. Os jogos que eu encontrei na esmagadora maioria foram em formatos .IPA. E são jogos até bem leves, tá? A maior parte deles mal pesa 100 MB, para tu ter ideia. Mas ok, após ter colocado os jogos aqui, a gente já pode entrar no app. Nós temos também aqui uma opção chamada Quick Options. Exclusiva dessa versão nova, tá? E aqui dentro a gente vai ter o escalonador de resolução. Sinceramente, não vi diferença do OFF para o DEFAULT. Acredito que o DEFAULT, muito provavelmente, vai ser o 640p. E partindo desse princípio, o 2X vai ser o HD, o 3X o Full HD e o 4X o 4K. E sim, tem uma diferença legal de uma para a outra. Vamos falar agora sobre os jogos em si. Começando aqui pelo lendário, o primeiro jogo da série Modern Combat. O grande clássico Sandstorm. Ele tá rodando tranquilamente. Aliás, todos os jogos praticamente vão rodar. Nenhum aqui oferece algum tipo de desafio para o nosso hardware. E a questão de input, questão de controle, vai ser o mesmo controle que usava naquela época. Porque na verdade aqui, é como se estivéssemos emulando o sistema do iOS ao invés do jogo em si. Só que não é como se ele estivesse emulando toda a parte do sistema do iOS. Porque seria muito redundante. Ele faz com que o jogo reconheça que ele está sendo executado em um dispositivo Apple. Usando partes essenciais, partes importantes do sistema do iOS. Para que essa comunicação ocorra de forma mais direta possível. Outro joguinho que eu testei, e esse eu queria muito testar. Era o game do Avatar. Esse game, para a época dele, era coisa de maluco, cara. Ah, uma coisa que é importante de salientar aqui, é a questão da proporção da tela. Vocês podem ver que tem muita área útil que não está sendo utilizada. Mas é normal. Isso se dá por conta do tipo de proporção que se usava naquela época. Ao contrário de hoje, que o formato é 21x9, 20x9. Naquela época era 4x3. Era um formato quadradão mesmo, sabe? O desenvolvedor pode até colocar uma opção aqui para esticar a tela. Mas eu acho que vai ficar uma porcaria. Pois é, não dá para tancar o Avatar rebaixado. Não dá. E esse glorioso Resident Evil 4 aqui. Nossa, o gráfico era muito avançado. Era blow mind isso aqui. Essa cena aqui só me faz lembrar do Snaker falando do Resident Evil 4. Resident Evil 4 Mobile Edition. Memorável. E esse jogo agora vai pegar o coração de muita gente que tem mais de 20 anos e acompanhou o mobile desde o início. Desde a época de ouro da Gameloft. Dungeon Hunter. Nossa, meu amigo. Isso aqui é nostalgia demais. Época que você não precisava comprar gema para se locomover pelo mapa. E poxa, quando essa compatibilidade da versão do iOS ser expandida para o 5, 6 ou 7. A gente vai ter acesso a muitos mais jogos e também as continuações do que estamos vendo aqui hoje. O Modern Combat 2, 3, 4. O Dungeon Hunter 2, 3 e 4. E meu amigo, para que você entenda a importância desse touch HLE para a comunidade em geral. Vamos pegar aqui um outro jogo tipo Prince of Persia. Supondo que o Prince of Persia foi lançado naquela época tanto para Android quanto para iOS. Se você quiser hoje jogar o Prince of Persia de Android estando com o celular atual. Você vai precisar de uma máquina virtual que rode o Android 4, Android 5 e por aí vai. E cara, para uma pessoa que não entende tanto assim, pode ser sim algo complexo. O touch HLE entrando nessa jogada, ele facilita muito a nossa vida. Porque ao invés de eu precisar regredir a versão do Android via máquina virtual, para enfim rodar o jogo. A gente pode muito bem vir aqui no touch HLE, pegar o mesmo jogo que foi lançado e jogar a versão de iOS. E muito provavelmente vai rodar ainda melhor do que da outra forma. Então essa vinda dele para cá é muito importante. Eu estou bem ansioso para chegar a compatibilidade para o DMC4 e para o Bioshock. Principalmente o Bioshock, que não foi exatamente na época um port levado para o iOS e sim um jogo feito para o iOS. Versão essa que inclusive não veio para cá para o Android. Tem muito jogo do iOS que não veio para cá, que vai ser possível rodar agora no touch HLE. E caras, é a história sendo simplesmente preservada. Esse vídeo vai pegar muita gente aí na nostalgia. Não tem jeito, relembrar, é viver. Talvez para você que seja mais novo, que não acompanhou essa época, pense assim. Ah, que jogo datado, jogo feio, jogo merda, jogo ruim. Mas para quem viveu, sabe que essa época era recheado de jogos divertidos. Afinal, a única coisa que eles tinham a oferecer era diversão. Ou ofereciam isso, ou eram varridos pela concorrência. E fora que muito do que estamos vendo aqui moldou o futuro do mercado mobile. Meu amigo, Modern Combat 4 vendeu mais de 50 milhões de unidades na Play Store. Se você pega hoje, tem jogo que não bate nem 10% disso aí. E quem imaginaria que a Game Loft, gigante como era, sairia do luxo para o lixo. Ela pode ter se perdido, mas os seus jogos não. Os jogos continuam aqui e permanecerão aqui. Mas enfim, deixei um compilado aí de jogos rodando. Não sei se vão gostar desse vídeo. Se gostarem, eu trago uma parte 2, quem sabe. Claro que independentemente, quando tiver atualização, eu vou avisar para vocês aqui. Beleza? Se você chegou até aqui, comente aí. Frieza, para eu saber se você matou o Curirim. Digo, para eu saber que você chegou até aqui. Um forte abraço, obrigado e até mais. Um forte abraço, obrigado e até mais.